Pode ir! A sol na solar tem o melhor pra você Então não perca tempo, venha se surpreender Antenas Sky, ela que tem, móveis e eletros tem também Energia solar e variedade na solar tem Só na solar tem o melhor pra você Então não perca tempo, venha se surpreender Antenas Sky, ela que tem, móveis e eletros tem também Eu quero qualidade, vou te falar onde é que tem Vem pra solar e antena, todo mundo vem É o que fazemos, nossos equipamentos e nossa equipe qualificada que está lá em cima Beleza? O melhor pra você Então não perca tempo, venha se surpreender Antenas Sky, ela que tem Olha a antena, antes, durante e denúncia Não perca tempo, venha se surpreender Antenas Sky, ela que tem, móveis e eletros tem também Energia solar e variedade na solar tem Eu quero qualidade, vou te falar onde é que tem Vem pra solar e antena, todo mundo vem Solar e antena Solar e antena Solar e antena Tchau, tchau.